Olá! O que é meditação e como você pode começar a meditar nesse momento? Eu sou a Lígia Costa, eu sou professora de meditação Mindfulness e vou te trazer aqui algumas dicas super simples. Então, o que é meditação? Meditação nada mais é do que um treino mental. E por que hoje em dia está tão em evidência? Isso é importante você saber. Por quê? Desde 2010, alguns cientistas começaram a comprovar a eficiência dessa prática. Ou seja, o nosso treino mental, ele traz pra gente mais foco, regulação emocional e um melhor bem-estar. Ou seja, a gente pode sim treinar a nossa mente pra ser mais feliz, pra trazer a nossa atenção pro nosso momento presente. E o principal, né, quando a gente fala de regulação emocional, pra reduzir o nosso estresse, a nossa ansiedade. E tudo isso é comprovado hoje em dia pela ciência. Então, como você pode fazer pra começar a meditar a partir de hoje? Você pode, primeiro, procurar um aplicativo gratuito. Tem vários disponíveis. Começar a ler livros sobre meditação. Você pode ir lá no meu Spotify. Eu sou uma professora de meditação mindfulness. E você pode buscar pelas práticas que a gente disponibiliza gratuitamente. Você pode fazer treinamentos de meditação mindfulness. A gente também tem uma agenda. Se você se interessar, vai lá. Porque daí a gente aprende de forma estruturada. Então, como as práticas de meditação, elas vão contribuir pra nossa inteligência emocional. Pra que a gente possa não só viver no momento presente, estar autoconsciente, mas também atuar e nos comunicar com todos os outros, interagir de uma forma plena, com conexão, com empatia, gerando confiança, que é o que a gente realmente deseja. Então, a meditação, ela é simples. Mas você precisa de algumas técnicas. Então, vamos lá. Se você quer começar a meditar a partir de hoje, primeiro, arruma um tempo. Pode ser um minuto. Não tô te falando pra arrumar 20, 30 minutos. Não. Arruma um minutinho. Tenha a sua intenção. Eu desejo. E comece a participar de alguns grupos. A gente vai disponibilizar toda quarta-feira uma meditação nova. Você pode ir lá e você pode simplesmente ouvir essa meditação guiada. Pra algumas pessoas faz mais sentido, né? Você seguir uma voz, alguém que tá te orientando. Pra outras, o silêncio. Também pode ser uma forma de meditação. Você pode caminhar e simplesmente prestar atenção em todo o seu redor, sem música, sem conversa. Simplesmente estando ali no seu momento presente também pode ser uma forma de meditação. E você pode também passar a ter o seu dia, né? A gente sempre fala inteiro com a presença, estando mindful, vivenciando todos os momentos do seu dia com atenção plena. Então, é muito simples, né? Meditação é um treino mental. Quanto mais você pratica, mais você vai condicionando a sua mente pra este treino. É como se você fosse numa academia. A gente fala que é exatamente a mesma coisa. Só que esse treino mental, ele tá trabalhando o córtex pré-frontal, que é uma parte executiva do nosso cérebro nova, responsável pelo discernimento, pelo controle das emoções, pelo foco. E quanto mais você pratica, mais você fortalece essa área do seu cérebro, que vai te ajudar, como eu te disse, a ter mais foco, a regular suas emoções e a viver com mais bem-estar. Gostou? Fez sentido? Então, compartilha esse vídeo com outras pessoas, deixa a sua pergunta aqui pra mim e participa das nossas aulas de meditação pra que você inicie essa prática de uma forma leve. Porque tudo que a gente traz aqui nesse canal é pra que você possa liderar a sua vida profissional e pessoal com um pouco mais de leveza. Até a próxima!